Fala galera, beleza? Aqui é o Flareon e hoje retornamos novamente aqui com o Aldemodos 8 aqui no canal, né mano? Vamos lá que tá bem bacana, tá bem legal e hoje, diretamente do vídeo de ontem, beleza, a gente vai prosseguir aqui pra nossa Nuke, tá? A gente tá atrás dessa garota aqui, que é o que a gente vai utilizar pra farmar nosso Aldemodion e eu acho que até o Vibranium e o Noobtenium também, tá? Eu vou ver se funciona, mas eu acho que funciona sim. Esse cara aqui é roubadíssimo, mano. Vamos trabalhar com ele. E como eu falei, e eu acho que vou até colocar no título pra evitar comentários aí desnecessários, sim galera, é a mesma ideia que o Danrique teve, como eu falei, eu achei muito inteligente, muito interessante essa ideia dele. E vamos lá, vamos lá também que eu achei que ficou muito bom, cara, muito massa mesmo. Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente precisaria era de uma farm de Nether Star. Eu já tenho isso, entre aspas, porque eu tenho aqui as nossas Wither Skull Fragments, que a gente tá farmando na Mob Trap. Então, a gente tem praticamente a cabeça de Wither Skeleton infinita aqui pra gente, né? Isso é tranquilo, isso é beleza, a gente consegue formar bastante Nether Star com isso daqui. A gente vai utilizar também a nossa Wither Builder, galera, só que eu não sei se eu vou utilizar esse carinha aqui hoje, porque ainda restam algumas coisas pra gente deixar tudo bem automatizadinho essa farm aí de Nether Star. Então, eu acho que eu vou pegar as Nether Stars necessárias aqui na mão mesmo, pra gente, tá? E nos próximos episódios daí a gente utiliza aí, a gente faz o nosso Wither Builder, tá? Como eu disse, só pra agilizar um pouquinho o processo aqui pra gente, pra não demorar tanto assim também, porque o Wither Builder, creio que muitos de vocês já sabem como funciona, certo? Mas ok, outra coisa que a gente vai tá precisando é do nosso Ether Gas. Isso daqui eu já deixei separadinho aqui e é com isso que a gente vai trabalhar primeiramente hoje, beleza, galera? Que é o mais importante, creio eu, na realidade, tá? Pra trabalhar com o Ether Gas, primeiramente, primeira coisa, ele não mostra, quando você clica aqui ele não fala pra você, mas a gente vai precisar aqui de uma Stasis Chamber, tá? Stasis Chamber é um negócio que deixa os mobs completamente parados, é muito, muito bom pra gente isso daqui, já que a gente minera Ether Gas do nosso Wither, né? Então, esse carinha é muito importante, tá? Faça a sua Stasis Chamber aí que você vai tá precisando. Outra coisa que a gente vai tá precisando, além da Stasis Chamber, é do nosso Fluid Laser Base, esse carinha aqui é só fazer ele bem tranquilão, e também das nossas Laser Drill, tá, galera? Só isso a gente já consegue tá farmando aí, basicamente, o nosso Ether Gas, né? Então, automatiza tudo aí, bem rapidinho, bem de boas. Nossa, só tem mais quatro linhas disponíveis, cinco linhas de craft disponível, cara. Eu achei que isso daqui ia durar bastante tempo, mas não tá durando, não. Mas, beleza. Laser Drill, galera, eu vou fazer umas nove, tá? Eu gosto de trabalhar com nove, eu acho que fica um negocinho bem bacana trabalhar com nove Laser Drill. Fluid Laser Base, somente uma mesmo, tá? E pra finalizar, galera, aqui no Industrial Forgoing, pra gente tá minerando o nosso Ether Gas, caso você clique aqui, ó, ele vai te mostrar que você precisa da sua Purple Laser Lens, né? Então, você vem aqui, pesquisa por ela aqui, ó, Purple Laser Lens. É esse crafting aqui, basicamente, tá? Glass Paine, uma tintura roxa e latex. Então, só automatiza tudo aqui, bem rapidinho. Tintura roxa a gente consegue fazer aqui com as essências, ó, então, super suave também. E aí, ó, as máquinas já ficaram prontas, os nossos lasers, tá? E agora, por último, a nossa Purple Laser Lens também. Só mostrar pra vocês aqui, ó, ele faz certinho, muito rápido. Já ficou pronto, já entrou aqui no nosso sistema, beleza. Stasis Chamber, como eu falei pra vocês também, não pode esquecer desse carinha aqui. Faltou Soul Sand, incrível. Mas Soul Sand a gente consegue fazer com essências, tá? Então, como eu falei, galera, essências, mano, por isso que eu dei um foco bem grande nos vídeos das essências aí, porque elas são muito importantes, velho, não tem nem como. As essências a gente vai utilizar até no final da série, tá? Então, se você quiser, como eu disse, automatizar suas essências aí também, cara, você consegue fazer praticamente tudo com ela, mano. De verdade, é muito, muito, muito importante, tá? E aí, ó, rapidão, Stasis Chamber feita também, beleza? O que mais que eu vou estar querendo fazer? Eu vou querer fazer isso dentro de uma Compact Machine também, tá? Bem importante falar isso pra vocês. E eu acho que eu vou utilizar uma de diamante mesmo. Não tem por que estar utilizando outra coisa. É um bloco de diamante, se eu não me engano, né? Bloco de diamante, Compact Machine Wall em volta exatamente, tá? Então, ó, essas duas Compact Machines aqui estão farmando as essências do Mystical Agriculture. Essa daqui é a nossa Mob Trap. E, galera, eu vi até comentando um pouquinho aqui com vocês, uma galera deixou nos comentários aí que as Compact Machines estão bem ruins pra fazer Mob Trap. É mais pra fazer farm de recurso mesmo, tá? E eu acredito, mano, acredito que sim, porque tá tudo iluminado lá dentro, né? E isso ferra completamente as Mob Traps aí. Mas, como a gente tem uma apoteose, a gente consegue burlar isso e deixar tudo farmando aqui bem bonitinho, bem certinho pra gente, beleza? Então, ó, tá farmando tudo direitinho aqui. E tá bom, tá bom. Vamos utilizar as Compact Machines. Como a gente tem uma apoteose, dá pra fazer umas Mob Traps bem bacanas aí, tá? Então, essa aqui, essa Compact Machine aqui, eu vou fazer a nossa parte do Wither. Então, deixa eu pegar algumas coisinhas aqui que a gente vai estar precisando, como cabos, tá? A gente vai precisar de bastante cabo. Eu vou fazer uns Endertanks pra tirar lá de dentro aquele Ether Gas, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pintar de... Pinta eles de azul claro, eu acho que combina mais com o Ether Gas, né? Eu acho que sim. Eu não tô usando nada no azul claro, não. E outra coisa muito importante, galera, que... Não lembro quem comentou na live, cara, mas me ajudou muito, tá? Porque, ó, galera, se a gente pegar aqui Eye of Ender, né? Que é o olho do Ender aí, basicamente aquele que a gente acha a estrutura lá do Bendy, e a gente apertar Shift e botão direito, olha ali em cima na quantidade de líquido que cabe dentro do Endertank. Ele aumenta. A gente consegue dar upgrade nesse carinha até 256k. Ou seja, dá pra dar upgrade tanto no nosso Endertank e também no nosso Ender Chest, tá? É, eu realmente não sabia disso. A galera me lembrou aí. A galera me avisou, na verdade, nem me lembrou, né? Me falaram que dava pra dar esse upgrade e muito bom, mano, muito bom. Agora fica de um tamanho decente esse carinha aqui, tá? Outra coisa, galera, pra agilizar... Não, eu faço depois isso daqui, tá? Faço depois, vamos lá. Vamos construir aqui a nossa salinha de pegar aí o nosso Ether Gas, tá? Basicamente eu vou precisar de um point também. E seria interessante eu colocar os upgrades, os addons, né? De speed, etc. Mas isso eu penso depois, não tem problema. Eu vou montar primeiro, depois a gente faz os ajustes, os ajustes que a gente já tá acostumado, tá? Então, vamos lá. Como que funciona? Novamente, eu falei isso aqui, eu já fiz várias vezes aqui no canal, mas não custa nada mostrar pra galera que nunca viu, né? Basicamente, galera, Stasis Chamber é uma máquina que, basicamente, ela funciona pra uma única coisa, tá? Se você tá jogando no single player, ela serve pra você deixar os mobs parados a hora que ela entra aqui em cima. E no multiplayer serve pra você trollar seus amigos, tá? Porque, ó, todo mundo que entra aqui em cima, ele fica com um slow muito forte e os mobs, como eu disse, eles ficam completamente travados. Ó, eu tô apertando pra trás, eu não tô saindo, tá ligado? Ó, eu não consigo me mexer. Me mexo bem devagarinho porque isso daqui tá meio devagar ainda, tá? Mas, ó, devagarinho eu vou saindo aqui de dentro, mas se eu voar eu consigo sair de boas, tá? Mas esse negócio aqui, como eu disse, ele serve pra você trollar seus amigos. E aqui dentro, aqui no single player, ele serve pra deixar os mobs parados, tá? Eu esqueci, sou o Sand, peraí. Aí, ó, então a gente vem aqui rapidinho, monta o nosso Witherzão aqui. E você vai ver que ele vai ficar completamente parado, né? Ele não vai se mexer por conta da Stasis Chamber. Sem upgrade, sem nada, ela já funciona perfeitamente, beleza? Se você quiser colocar uns upgrades aqui de Speed, etc, também eu acho que não vai ter problema nenhum, tá? Mas, ó, o Witherzão tá parado, o Marotão aqui, e ele não vai se mexer, tá? A gente, eu acho que nem consegue dar dano nele, porque ele não fez aquela explosão ainda, né? Ou seja, é como se ele não tivesse nascido ainda. Mas, o que a gente tem que saber é que agora a gente pode vir aqui, conta cinco blocos do chão, tá? Então, aqui nesse bloco aqui, ó, um bloco acima da cabeça do Wither, a gente consegue colocar o nosso Fluid Laser Base. E, ó, se eu tentar colocar aqui, não vai, tá? Então, ó, tem que ser um, dois, três, quatro, mais um bloco, cinco blocos do chão, você consegue colocar a sua Stasis Chamber, beleza? Então, subo mais um, agora eu consigo vir aqui, toma Fluid Laser Base aqui em cima do nosso Wither, coloca o nosso... coloca aqui a nossa Purple Laser Lens, tá? E, em volta desse carinha, a gente vai colocar nossas Laser Drills, né? Isso aqui, como eu falei, eu acho que vocês já estão acostumados, né? E eu fiz nove, né? Que burro! Tinha que fazer doze, eu preciso de mais três. Ih, caramba, contei errado, mano. Então, ó, todas as boquinhas aqui dos nossos Laser Drills estão virados pra dentro e tá mirando aqui na nossa Fluid Laser Base, tá? O que que tá acontecendo aqui? Estamos pegando Ether Gas bem lentamente, tá? Bem, bem lentamente mesmo. Pra agilizar um pouco esse processo, a gente pode conectar num cabo, tá? Ajuda a colocar energia nessas máquinas. Então, deixa eu conectar todas aqui rapidinho. E, ó, já tá pegando aqui, como vocês podem ver, numa maneira bem lenta, um pouquinho de Ether Gas pra gente, tá? A primeira coisa que eu já vou fazer, eu já vou mandar esse Ether Gas pra dentro desse Ender Tank aqui. E agora aqui, como vocês podem ver ali em cima, ele tá armazenando Ether Gas, só que, como eu disse, numa velocidade incrível, né? A gente vai ter que melhorar isso daqui. E o primeiro ponto é colocar aqueles addons que eu já mostrei pra vocês. O de Speed, o de Processing e o... o outro que eu esqueci o nome. Mas bora lá. Efficiency. Eu sempre esqueço esse Efficiency aqui, tá? Eu vou fazer 10 de cada, porque a gente tem 9 máquinas mais a do meio lá. Eu nunca sei se a do meio altera alguma coisa, mas enfim, né? E, cara, a gente tá com um pouco de diamante, hein, mano? Meu amigo! Vai faltar uns diamantezinhos aí, hein, véi? Novamente, a gente vai ter que pegar aqui a nossa mineradora. Essa daqui, inclusive, ela já minerou tudo que tinha aqui perto. Não, ainda não. Tá quase, tá quase. Vou tirar esse filtro. Forge dois pontos ores, barra diamonde. Diamante. A gente vai minerar somente o diamante. Tem quantos aqui? 104 diamantes. Tá, a gente vai dar aquela duplicadinha. Não, esse aqui não duplica, na verdade, né? Mas, enfim, esse tanto aqui já tá ótimo. Deixa eu pegar esses cento e pouquinho aqui. E isso aqui também, galera, já é outra coisa, porque eu tô indo tanto atrás, assim, de Aldemodium, né? Eu acho que eu falei no vídeo passado, mas deixa eu só relembrar vocês, porque com o Aldemodium, a gente consegue fazer a nossa... Or Laser Base, né? Que é aquela mineradora que gera recursos. Eu acho que é a melhor mineradora que a gente tem, assim, a longo prazo, né? Então, a Digital Miner, ela ajuda muito no começo, e aquela outra mineradora, ela ajuda mais depois, né? Então, é bem importante a gente ir pra nossa Or Laser Base o quanto antes, que daí sim, recurso pra gente já não vai ser nenhum problema, tá? Mas, ó, rapidão aqui também já tá minerando, já tá terminando. Eu vou só alterar aqui o filtro novamente. Colocar o Forge Oris aqui, né? Pra gente minerar tudo os outros 10 mil minérios que tem aqui na região. Beleza. Aqui consigo fazer mais esse, perfeito. E esse daqui eu consigo fazer... Consigo fazer também. Maravilha. Deu quantos diamantes falando nisso? 90 ainda tem sobrando? Tá bom, tá bom. E acabou, fez os 10 aqui já. Agora sim, a gente vai dar um pequeno up, né? A gente vai dar uma melhoradinha aí nessa produção de Ether Gas aqui. Mas mesmo assim, galera, isso aqui é bem lento, tá? Isso aqui não vai ser a resolução dos seus problemas aí longe disso, tá? Ether Gas a gente utiliza bem pouco no Modpack, né? Ele não é uma coisa tão utilizada assim. Eu acho que até por isso, na verdade, que ele é um pouquinho meio chato de farmar, tá? Mas... E eu fiz errado de novo, cara. Eu fiz só 10, mano. Preciso fazer 12. Oh, caramba. Mas como eu tava falando só pra concluir o pensamento, Ether Gas ele é bem ruim de farmar, mas a gente não utiliza tanto ele assim no Modpack. Então, até que é de boas, entre aspas, tá? A não ser que você tenha um plano muito mirabolante na sua cabeça, você não vai utilizar tanto o Ether Gas assim. Então, esse pouquinho que ele farma aí já tá de bom tamanho. Mas não tem problema, nosso sistema tá rapidão, ele já faz as coisas rapidonas aí também. E agora sim, finalizar aqui. Aqui. E aqui no meio. Não dá pra colocar o de speed aqui, mas eu acho que tá ótimo também, tá? Agora, cara, a gente tá farmando... Deixa eu ver quanto que a gente tá farmando. A velocidade que a gente tá farmando é o Ether Gas agora. Pode dizer que, vai, é 10, 20 milibuckets por segundo, mano. Isso aqui tá maravilhoso, galera. Sério mesmo. Confia em mim, tá? Eu falei que não utiliza tanto o Ether Gas. Não utiliza tanto o Ether Gas assim, não, tá? Mas ótimo. Ether Gas tá feito. E agora? Porque eu tenho o nosso Black Hole Unit. Aqui, ó. Black Hole Tank. Eu vou fazer um Black Hole Tank aqui. E já vou mostrar pra vocês um setupzinho que eu tô fazendo aqui embaixo da nossa base e que tá bem legal. Inclusive, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ficou pronto. E esse Black Hole Tank, Advanced Black Hole Tank, galera, ele guarda baldes, né? Ele guarda buckets de coisa pra gente. Ele guarda incríveis 65 milhões de baldes de líquido dentro desses carinhas aqui. Ou seja, é muita coisa, tá? Se você for ver aqui o Ultimate Tank do mecanismo, ele cabe 256 baldes. Esse daqui é 65 milhões. Tá ligado? Então é muita, muita coisa mesmo, tá? Eu posso pegar esse nosso Ether Gas aqui. Deixa eu até colocar lá embaixo rapidinho. Que como eu falei, vou mostrar pra vocês o setupzinho que eu tô fazendo aqui que tá bem interessante, tá? Ó, eu fiz vários Black Hole Tanks aqui. Eu tô colocando todos aqui embaixo bem bonitinho na parede. E cada um é responsável por uma coisa, né? Esse daqui, por exemplo, ele tá guardando a nossa Essence, que é a nossa essência, que a gente tá formando na Mob Trap. Aqui a gente tem o Pink Slime, aqui a gente tem o nosso Látex, e aqui agora a gente vai ter o nosso Ether Gas. Então eu posso vir aqui, colocar aqui o nosso Advanced Black Hole Tank aqui na frente, e pedir pra entrar esse Ether Gas ali, né? Ó, a gente vai ter agora o lugar que vai ficar armazenando infinitamente aqui Ether Gas pra gente. Só que, ó, ele parou de entrar ali porque a nossa Compact Machine, ela desativou, né? Eu saí lá de dentro, ela parou de funcionar. Só que deixa eu até fazer um teste aqui. Compact Machines. Eu vi que tem esse carinha aqui, ó. Chunk Loader Upgrade. Não dá pra ver como faz, acho que nem dá pra fazer, na verdade. Ou fazer de um jeito diferente. Não tô conseguindo ver a receita, mas se você soubesse se isso daqui funciona, deixa nos comentários aí, que eu vou tá vendo, tá? Só que eu não tô conseguindo clicar aqui, não. Mas não tem problemas. A gente faz do jeito manual mesmo. Vem aqui, carrega, deixa Force Loaded, né? E é isso aí. Agora sim, a gente vai ter uma produção de Ether Gas aí infinita pra sempre, basicamente. Quer ver? Deixa eu aproveitar e colocar um Storage Bus lá embaixo também. Que daí a gente tem reconhecimento, a gente consegue ver o Ether Gas lá dentro do nosso sistema também, tá? Então é só fazer assim, ó. E pronto, mano. E ó o que eu falei. E como a gente deu o Chunk Load lá, Ether Gas tá acumulando aqui pra sempre agora. Muito bom, mano. Muito massa. Se a gente for ver aqui no sistema agora, ó. Ether Gas. A gente tá farmando Ether Gas. Ele aparece no nosso sistema. E a gente consegue automatizar esse Ether Gas agora, tá? E é isso que a gente vai fazer. Eu vou automatizar aqui a nossa Infinity Nuke, mano. Vambora. Infinity Nuke é bem facinho de fazer. Agora é bem facinho de fazer. Fácil de falar, né? Coloco aqui em cima. Eu vou ter que pegar só as Nether Stars lá que eu falei pra vocês. Rapidão, mano. Muito bom. Muito de boas. Tomei uns danos na armadura ali que eu fiquei meio assim, hum... mas a gente vai ter que dar upgrade nessa armadura, mano. Mas isso é assunto pra outro vídeo, tá? Agora a gente vem aqui e faz a nossa Nuke. Eu acho que vai estar tudo certinho. Falta o TNT. Ah, é verdade. Nossa, eu tô esquecendo uma coisa bem importante. E eu tava tão empolgado que eu esqueci aqui do addon range tier 12, tá? É o Ultimate o mais bom que a gente tem aí. Mas ele é muito simples, cara. Se liga. O mais 12 que é a maior possível ele utiliza a Esmeralda que é o mais difícil, tá? Então, meu amigo nem entra na conta, tá ligado? Coloca aqui. Deixa eu ver aqui como que tá indo as coisas. Ó, já entrou o EtherGas. Lembrando que, galera, como a gente tem tudo interligado no sistema ele entra só o necessário, tá? Então a gente precisou de 2.000 mb de EtherGas e ele entrou somente os 2.000 mb de EtherGas ali na receita, tá? Bem massa, muito bom mesmo. E vamos lá. Vamos lá que agora é um negócio bem importante, um negócio bem interessante aqui. Que no caso a nossa Nuke, galera. A gente tem que fazer algumas configuraçõezinhas nela mas algo bem simples, tá? Como vocês estão vendo a gente tem várias Nukes aqui, tá? Se você clicar nessas mais pra frente aqui, ó não vai aparecer a receita delas porque você não consegue fazer essa receita. Você consegue fazer somente a primeira e pra fazer as outras você tem que carregar essa sua Nuke aqui, tá? Então, ó, a minha ela tá ali na raridade no Tier comum, tá? Que é esse aqui porque eu segurei ela um pouquinho na mão e ela carregou o Wi-Fi mas, ó, com 4 milhões de energia ela se torna comum. a área de explosão dela aumenta ali pra 5 de raio, tá? Se a gente colocar 16 milhões de energia ela já vai pra ser incomum e o raio de explosão vai pra 15, tá? Então, ó, deixa eu segurar um pouquinho na mão aqui. Ó, mudou pra incomum, tá vendo? E conforme a gente for colocando mais energia mais vai aumentando o Tier da nossa bateria, tá? Da nossa Nuke, na verdade. A gente consegue pegar facilmente até essa Legendary aqui. É 3 bilhões de energia a gente tem bastante coisa se eu colocar essa coisinha aqui, ó ó, já chegou no Tier Legendary que é o que a gente precisa, né? E já carregou de quebra ali o dobro que precisava, basicamente. Beleza? Então a gente tem uma Nuke aqui com... com não, né? No Tier Legendary e bora lá. Deixa eu dormir que a gente vai atrás agora dos nossos Aldemodions, tá? Eu não tenho picareta com fortuna ainda, galera. Eu nem vou correr atrás disso porque agora que a gente tem essa bateria aqui essa Nuke é bem facinho de pegar Aldemodion, tá? Então eu vou pegar o que dá mesmo e é isso aí, véi. Bem de boas. A gente vai precisar aqui de um Compass do Nature's Compass e também de um Flint and Steel pra ligar essa Nuke aqui lembrando que ela é uma TNT, basicamente, né? Então, aqui, belezura. E aqui agora como que a gente acha Aldemodion eu já mostrei isso pra vocês eu acho, se eu não me engano. Aldemodion a gente encontra somente aqui no bioma Deep Dark, tá vendo ali? O Deep Dark. Não é aquele Deep Dark que tinha um mod que era somente do Deep Dark. Esse Deep Dark aqui é basicamente o bioma do Warden, né? Então a gente coloca aqui, ó, Deep Dark e bora lá em direção a ele. Tem um bioma a 800 de distância aqui. Tá bem de boas. Aí é exatamente aqui, ó. Um de distância. Aqui embaixo tem um bioma de Deep Dark, tá? Então eu vou descer lá. Eu acho que a gente aguenta com essa armadura do mecanismo aqui se o Warden aparecer alguma coisa do tipo. Eu espero. Não sei como que ele tá se ele tá tunado ou não aqui nessa versão. Mas se ele não aparecer também não tem problema nenhum, tá? E aqui estamos, mano. Chegamos no bioma aqui do famoso do queridíssimo Warden. Não pretendo ficar muito aqui. Eu não joguei ainda nessa versão, né, galera? Então não sei o que me esperar aqui realmente desse maldito Warden, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu sei que essa nuque aqui ela tem um raio de explosão aí de basicamente 109 blocos, tá? Pra quem não lembra o raio ele é a partir do centro. Ou seja a gente vai explodir 109 pra cada lado da nossa nuque. Sim, é uma explosão muito, muito grande. Eu vou chegar até a menos 20 aqui e eu vou colocá-la aqui mesmo. Eu acho que aqui já tá um ótimo lugar pra ela explodir contando que ela exploda pra cima também em 109 blocos, né? Então tá a gente tem que fazer o quê? Eu pego ela na mão aperto o Shift e o botão direito eu consigo vir aqui agora e aumentar o raio dela tá vendo? Então 109 de raio a gente vai explodir esse lugar aqui inteiro tá? Basicamente coloca ela no chão clica com o botão direito ela vai ficar fechadinha assim e taca fogo tá? Ela demora um pouquinho pra explodir então pode sair daqui com calma e parcimônia e como eu disse eu apanhei pro Eater com essa armadura aqui então acho que se eu ficar ali perto eu acabar é capaz de eu morrer pra essa explosão não sei se ela dá muito dano não quero testar e perder minhas coisas aqui nessa lonjura do caramba tá? Então eu vou esperar aqui em cima eita poxa já tô vendo já já vi o regaço já mas bora descer por aqui pra vocês terem um pouco da noção aí do que foi essa explosão mano eita nós eu vi ali de cima da ravina mano estragou um pouco a surpresa mas tá tudo bom tá tudo bem olha isso galera pra quem nunca tinha visto tá essa é a área de explosão de uma única nuke aí do industrial foregoing certo ela tava aqui embaixo deixa eu ver exatamente aonde ela ela tava mais ou menos aqui ó pra ser exato tá ela explode um pouquinho pra baixo Flareon morreu do que? ninguém sabe mano eu escutei um barulhinho de fogo e morri é isso mano perfeito ótimo tá pelo menos eu tô com o jetpack aqui ainda uff tá tá bom cadê minha chave pra pegar o meu túmulo de volta ih caramba já tô vendo tudo já deixa eu voltar lá rapidão que eu já tô vendo tudo já mano e quando eu digo que eu já tô vendo tudo é que realmente meus itens não estão aqui cara eu vi algo parecido pra falar que eu não não sei o que tá acontecendo eu vi algo parecido no vídeo do Dan Rick que eu falei que eu assisti e parece que a explosão o dano da explosão ele veio com um pouquinho de delay e cara será que foi isso mano perdi todos meus itens mesmo mesmo menos o jetpack que sacanagem ah o nosso magnet está aqui também que sacanagem porcaria sorte que eu não tinha dado upgrade em basicamente nada do que a gente tinha lá né se for olhar pelo lado positivo que tristeza cara mas galera basicamente o que a gente está atrás é desses carinhas aqui ó eu vi alguns acabou minha visão noturna agora pra ajudar ainda aqui ó pelo menos isso tá tem um pouquinho de Aldemodion aqui pra gente eu vi só esses dois eu acho e eu tô meio tiltado ainda tô meio doido da cabeça vou ter que ir lá fazer minha armadura de novo mano porque senão eu não vou conseguir terminar essas coisas aqui não mas a gente conseguiu achar Aldemodion eu vou dar mais uma pequena olhada por aqui mas eu acho que era só isso mesmo eu sei que ele é pouquíssimo pouquíssimo Aldemodion tá por isso que eu falei pra vocês que valia a pena fazer a nuke porque cara imagina você minerar o bioma inteiro pra achar somente esses dois Aldemodions perdidos aqui tá ligado cara é uma loucura uma loucura é bem raro Aldemodion e esses outros aqui é tudo ouro tá nenhum desses é Aldemodion basicamente mas depois eu vou dar mais uma pequena olhada ó achei uma cama vou dar mais uma pequena olhada por aqui pra ver se não tem algum outro Aldemodion perdido não nem assustei não tá de boa e é isso mano caramba sacanagem perder os itens assim dava até uma tristeza mas galera no vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui tá obviamente não tava nos planos eu perdi todos os meus itens o plano era terminar o vídeo com o Aldemodion em mão mas eu vou ter que fazer a nossa mecha switch de novo sorte que ela tá automatizada no sistema vou ter que fazer a nossa digital miner também ela tá automatizada no sistema então tá bem de boas tá e no próximo episódio a gente vai lá pega aquele Aldemodion e a gente vê pra onde vai o que a gente vai fazer e talvez farmar o Nobtanion já no próximo episódio também não sei deixa nos comentários aí que você me ajuda a decidir aí basicamente o próximo vídeo tá mas no mais é isso galera brigadão pela companhia brigadão pela presença se eu puder contar com o like aí de vocês a inscrição caso tenha gostado do vídeo eu também ficaria muito agradecido beleza no mais galera é isso aí a gente se encontra aí no próximo episódio até lá se cuidem e eu fico por aqui valeu e falou tchau